O Senhor é dado a Ti, Espírito de Deus, nós Te exaltamos, Senhor, nós Te glorificamos, Deus. Seu Filho amado, Seu Filho amado, para nos salvar e perdoar, e perdoar, na cruz morreu, na cruz morreu, por Deus, mas Jesus, Deus, Senhor, oh, exaltado é o Teu nome, Senhor, porque Ele vive, porque Ele vive, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, temor não há, temor não há, temor não há, temor não há, Aleluia Senhor Toda honra seja dada a Ti Ele está nas mãos Ele está nas mãos Glória a Deus, Aleluia Exaltado é o Teu nome Senhor Abençoa o Teu povo nessa noite Em que a morte Em que a morte Enfrentarei Enfrentarei Sem medo então Sem medo então Terei vitória Terei vitória Oh exaltado é o Teu nome Senhor Terei da glória O Teu Jesus Temor Temor O Teu Jesus Temor Temor Aleluia Aleluia Senhor Glorificado é o Teu nome Jesus Santo é o Teu nome Pai Glória a Deus Posso perdoar Temor 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 Toda honra e toda glória Seja dado a ti, Senhor A calmação Do meu Jesus E vem Glória a Deus Glória a Deus Mas eu Vencei Eu sei Que a minha Vida Glória a Deus Dessa As mãos Do meu Jesus E vem Nós te louvamos Nós te exaltamos, Senhor Glória a Deus O meu Jesus Que lindo Estão Aleluia Quem pode aplaudir o nome do Senhor Faça isso nessa noite Glória a Deus Exaltado é o teu nome, Senhor Aleluia Meus irmãos Podem se assentar Glória a Deus Eu vou falar uma coisa aqui E só vai falar um amém Um glória a Deus Bem gostoso mesmo Quem concordar comigo Amém ou não? Eu nem falei ainda Vou falar agora Eu E eu acredito que você também Está Eu estou E você também Deve estar muito feliz De ver a pastora Ozaide aqui Não? Gostoso, né? Profeta da igreja O anjo da igreja Que bom tê-la Aqui perto da gente De novo Se recuperando aí Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Mas vamos adorar o Senhor Mais um pouquinho Tá bom Tá gostoso demais Adore o Senhor Solta a tua voz Exalte a Ele Com todo o teu ser Rei Deus Glória a Deus Nós estamos aqui Tão sedentos De Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Teu coração Eu, ó Deus 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 Quero ouvir o som do céu Sua glória Vou, ó Deus Eu, ó Deus Nós estamos aqui Tão sedentos em Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Sua glória Vou, ó Deus Então vem me incendiar Teu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Sua glória Vou, ó Deus Siga-nos Siga-nos Vem, ó Deus Teu é o poder É sempre a lei Teu é o poder Teu é o poder Teu é o poder Teu é o poder É sempre a lei Teu é o poder Teu é o poder É o teu altar Quero ouvir o som do céu Sua glória no templo Tenta poder incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Sua glória no templo Aleluia! Aplaudi o nome do Senhor! Glória a Deus! Quem pode levantar suas mãos aos céus assim, olha Deus está te ouvindo nessa noite Ele está lá do alto, como diz No capítulo de número 59 do livro de Isaías No seu primeiro versículo Com os ouvidos bem atentos ali Ouvindo o teu louvor que sai nessa noite Então levante a tua mão ao céu E diga pra ele assim, olha Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Teu é o poder Pra sempre Aleluia Senhor Talvez você não tenha entendido ainda Quem sabe você chegou aqui um pouco desanimado Triste Chegou aqui preocupado com alguma situação Você chegou aqui um pouco tenso nessa noite E ouvindo esses louvores Parece que nada está adiantando na tua vida Mas eu estou falando agora Começa a dizer que Deus é poderoso Começa a dizer que toda a honra e toda a glória é dele nessa noite Mesmo diante do pior momento da sua vida Mesmo diante da dificuldade Canta louvores nessa noite Porque Ele vai abrir as janelas dos céus hoje sobre a tua vida E vai derramar aquela vitória Aquela bênção que você está aguardando Eu não sei qual é a tua dificuldade Mas por favor Mais uma vez Levante o seu braço assim Olha, não precisa ser muito não Visualiza aí o trono de Deus agora Visualiza aí a presença de Deus pela fé E diga pra ele assim, olha Te damos honra Te damos honra Isso aí, fala pra ele Teu é o poder Teu é o poder Pra sempre, pra sempre Te damos honra Te damos honra Aleluia Senhor Te damos honra Te damos honra Te damos honra Te damos honra Então vem, então vem. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória poderá. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória poderá. Quero ouvir o som do céu, sua glória poderá. Glória a Deus, aleluia. Santo, eu tô lá, meu coração é o teu altar. Glória a Deus. 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 Com a presença Santo Espírito És bem-vindo aqui Bem-vindo Muita Encher esse lugar Dando o desejo No meu coração Segundo Senhor Cantar-nos com a glória Senhor Glória ao Senhor A esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha Desfaz Tua presença Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Dar encher Esse lugar É o O desejo O desejo Do meu coração Sermos Inundados Por Tua glória Por Tua glória Senhor Tua glória Senhor Tua glória 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 Vamos provar a Tua glória e bondade, Senhor. Salve, Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar, é o desejo do meu coração, ser fugido, dados por Tua glória, Senhor. Aplaudem ao nome do Senhor, glória a Deus. Irmão Guinho que vai pregar, chegue aqui, glória a Deus. Senta aí, irmão, tira a pele, mas não tira a pele de ninguém, viu? Glória a Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pena a presença do Senhor. Gostoso que nós estamos aqui para cultuar a Deus. E a bênção que nós vamos levar é a consequência da nossa adoração. Tenho certeza absoluta que Deus está sentado no trono e Deus está esperando o nosso louvor, a nossa adoração. Então, levante as suas mãos e comece a adorar a Deus agora. Vamos prestar culto ao Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de ser exaltado, digno de ser adorado, digno de ser glorificado. Comece a adorar ao Senhor, começa a adorar, começa a adorar a Deus, começa a adorar ao Senhor. Oh Rei da glória, oh Rei da glória, os nossos olhos estão em Ti, Senhor. O Senhor é a nossa confiança, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, meu Pai. Nós estamos de pé por causa da Tua graça, estamos de pé porque o Senhor, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos ajudado. Oh Deus de misericórdia, oh Deus de misericórdia, nós adoramos ao Senhor. Te adoramos, meu Pai, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, aleluia ao Cordeiro, aleluia. Você está perto de alguém da sua família? Sabe, irmãos, eu vou falar hoje assim, ó, que nós somos abençoados para abençoar. Você é o endereço da bênção de Deus. Levante a mão ao céu e fala assim, eu sou o endereço da bênção de Deus. Então abraça a sua família, ora um pouquinho com a sua família agora. Profetiza a bênção de Deus sobre a sua família. Os pastores que estão junto aí, homem com homem, podem abraçar. Isso, irmão Luizinho. Oh, camarada. E aí Amém. Amém. Aleluia ao Cordeiro, aleluia. Isso, esse barulho é barulho de vencedores. Começa a glorificar. Esse é barulho de vencedores. Coloque a sua família debaixo da graça de Deus. Protege a sua família na unção do Espírito Santo. E sua esposa abençoando a esposa, a esposa abençoando o esposo. Os filhos abençoando os pais, os pais abençoando os filhos. Nós somos uma igreja abençoada. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado em teu nome, Senhor. Seja exaltado. Exaltado. Mais uma vez, mais uma vez. Vamos ver assim, ó. Seja exaltado. Levante as mãos que eu te pego forte. Seja exaltado. Seja exaltado, por favor. Seja exaltado. Exaltado. Glória a Deus. Amém. Que gostoso adorar a Deus, né? Se deixar, fica aqui. A noite toda adorando. Deus é bom. Abra sua Bíblia pra mim. E Mateus. Capítulo de número 17. Verso de número 24. Quem é abençoado, diga bem alto. Fala assim, eu sou abençoado. Eu tenho a bênção de Deus. E eu sou abençoador. Aleluia. Sabe por que nós somos abençoados? Ó, uma. Nós somos abençoados e estamos no meio de abençoadores. Não tem como escapar da bênção de Deus, não tem, né? Não tem, não. A palavra de Deus fala assim, ó. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as didrachmas, o imposto. E disseram, o vosso mestre não paga imposto? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, O que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios? Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda. Pega ela, pega ela, e paga o seu imposto, e paga o meu também. Diga a glória a Deus. Diga uma aleluia. Podem se assentar. Irmãos. Eu, eu sempre, agora eu falo para Deus, esse Deus, eu não preciso de mais nada, só da graça mesmo. Só a presença de Deus na nossa vida, porque o que o Senhor tem dado a nós, irmãos, quem está na presença de Deus, o que o Senhor tem dado para nós, se perguntar aqui, quem é abençoado, todo mundo. Quem é que já foi curado por Jesus? Levante a mão, deixa eu ver. Foi curado. É todo mundo, quase todo mundo. Sabe que coisa linda? Quer ver, ó? Quem foi curado, se coloca de pé. Quem já foi curado, se coloca de pé. Vem. E talvez quem não foi curado, é porque não estava doente. Mas se você estiver, Jesus cura. Só através desse louvor aqui, que Jesus já está passando aí, ó. Ele vai passando aí, você já vai recebendo a cura, porque a unção já está nesse lugar. Pode se assentar. Que legal, irmão. Que gostoso ser de Deus. Eu estou falando de cura, viu? Mas se eu perguntar aqui, quem está abençoado financeiramente, vai todo mundo levantar novamente. Sabe por quê? Porque nós somos a igreja do Deus vivo. Somos a igreja do Deus vivo. E aqui, eu quero falar um negócio pra você. Fala de novo, ó. Fala de novo. Eu sou abençoado. E essa unção da bênção, faz de mim um abençoador. Então, nós somos abençoados e somos abençoadores. Porque, irmãos, nós vemos ali a história de Elias. Elias. Quando ele falou que não ia chover mais, né? E ele sofreu uma perseguição muito grande de Acabe, de Isabel. E estava acabando a comida. Mas, irmão, vou falar um negócio pra você, querido. Não se preocupa com isso, não. Você se preocupa em estar de pé diante do Deus Todo-Poderoso. E quem vai colocar comida na tua casa, na tua mesa, quem vai cuidar dos seus filhos, cuidar de você, do seu esposo, é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos é que estar de pé diante do Senhor. Só isso. É o que sempre foi ensinado pra nós. Sempre foi ensinado pra nós. Estarmos na presença de Deus. E o Elias sofreu uma perseguição e Deus falou pra ele, Elias. Fale o seguinte. Vai até ao riacho. Você fica lá, toma água do riacho, da mina, sim. Aí o Elias, eu acho que pensou assim, rapaz, eu vou viver só de água? Vai viver só de água? Não, meu irmão. Você não vai viver só de água, não. Você vai viver do melhor de Deus na sua vida. Você vai viver do melhor de Deus. Porque você serve o Deus Todo-Poderoso, o único, o melhor, o tremendo, o forte. E ele falou assim, você vai lá, toma água do ribeiro. E ele falou assim, fica, acho que Deus já falou logo, deixa eu já avisar logo, né. Deus falou pra ele, olha, fala o seguinte. Não se preocupa com a comida, não. Mas, Senhor, eu vou caçar? Não. Não se preocupa com a comida, não. Ele falou assim, ó, na hora do almoço e na hora da janta, vai um mensageiro meu lá levar carne pra você. Oh, aleluia, eu acordei. Porque, irmão, nós servimos um Deus que domina sobre tudo. Ele está sobre todos. Tudo e todos está sobre o domínio do Deus Todo-Poderoso. E ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, para abençoar aqueles que estão servindo a ele. E o Elias obedeceu, né. O Elias obedeceu e foi lá. Ficou lá no ribeiro. Tomava água. Aí na hora do almoço, né. Na hora do almoço, vinha o corvo lá. É até lindo, né. Vinha o corvo lá. Com uma carninha no bico. Sei lá, se vem no bico, uma sacolinha, sei lá. Mas Deus que sabe. Mas chegava assim, Elias. Porque o corvo não falava, né. Chegava assim e colocou. O corvo veio, tá. Ó, a benção de Deus para você. Não tem corvo aqui não, irmão. Mas tem muitos anjos de Deus hoje. E está trazendo a benção de Deus para a sua vida e para a sua casa. Fica tranquilo. Fica na paz. Fica tranquilo. Fica na paz. Deixa que Deus cuida. E o Elias comeu. Aí tudo bem. Comeu. Sombrinha, né. Porque devia ter uma árvore lá perto. Ó, irmão. Elias estava ali. Sombra e água fresca. E carne assada. Ó, beleza, hein. E a tarde ele comeu. E não precisava assim, né, irmão. Deus não falou para ele assim. Ó, come só um pedacinho porque a tarde você tem que comer mais, né. Não, meu irmão. Não. A benção de Deus na nossa vida é uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Deus podia comer um pedacinho só porque a tarde tem mais. Não. Come o que der. O que você precisar. Porque a tarde tem mais para você. Diga glória a Deus. Levante as mãos e diga glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. E a tarde, a mesma coisinha. A hora lá, o corvo vinha, né. Só Cláudio, que legal. Corvo vinha. Comia de novo. Mas, sabe, irmão. Lembra que eu falei que nós aqui estamos abençoados? Então, enquanto abençoados, nós estamos e vamos ser. Sabe o que a igreja está precisando um pouco? É ser abençoadora. Sabe o que nós estamos precisando? Eu. Primeiro eu. Eu estou precisando ser abençoador. Porque o Elias estava lá. Lembra que eu falei? Comendo, bebendo, dormindo na sombrinha. Ele estava preocupado com outras pessoas, sim ou não? Nada. Não estava preocupado. E, às vezes, a igreja, nós nos preocupamos muito em receber bênção. Mas nós não nos preocupamos em ir lá fora, levar a bênção para quem está precisando lá. Então, o Elias estava tranquilo. Né? Tranquilo. Estava na zona de conforto. Aí, irmão. Quando nós entramos na zona de conforto. Quando a igreja entra na zona de conforto. Aí, meu querido. Deus dá uma chacoalhada. Esses dias, um irmão falou para mim o seguinte. Não tem... Os evangélicos no Brasil cresceu tanto. É. Mas, então, por que o Brasil está dessa maneira? Quem sabe é que está precisando que o Guinho ore mais pelo Brasil. Porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, nós precisamos começar a orar pelo Brasil. Porque o Brasil é um país abençoado. Mas, às vezes, nós estamos na zona de conforto. Eu estou na minha casa. Como bem. Tenho o meu ededron. É isso? Palavinha difícil. Tenho a minha cobertinha. Tenho o meu lentinho quente. Ando no meu carrão. E eu fiquei na zona de conforto. Cuidado se a igreja começar a ficar muito na zona de conforto. Ai, 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 ai. Então, o Elias na zona de conforto. Ai, Deus falou assim. Ai, Deus falou assim. Hum, Elias. Só dormindo, né? Comia, bebia e dormia. Ô, Elias, é um profeta. O irmão Elias é um profeta. Ei, você é um profeta. Você é um profeta. Você tem a unção de Deus na sua vida. Você é um profeta. E tem muita gente lá fora precisando de Jesus Cristo. E eu estou na zona de conforto. Eu estou bem. Eu estou salvo. Eu estou salvo. Minha família está uma bênção. Mas tem gente lá fora. Então, olha o que Deus fez. A água do ribeiro começou a acabar. E o Elias falou. E agora? Está acabando a água. Está secando. Mas a água do ribeiro, o Elias ia morrer? Não. Elias não ia morrer. E você também não vai morrer. É porque Deus tem coisas maiores para você na sua vida. É por isso que às vezes ele dá uma chacoalhada no Gui. Aí começou a secar. E secou mesmo. A hora que secou, né? Aí desespero, né? Ô Deus! Oi! O senhor não viu que secou a água? Secou, Gui? É, legal, né? Você estava tão bem, né? Levanta o pouco. Vamos trabalhar. Sabe por quê? A hora que ele secou a água. Deus falou assim. Elias, tem alguém para você abençoar. Irmão, tem alguém para você abençoar. E Deus está abençoando você para você ser um abençoador. E quanto mais você ser um abençoador, mais você é abençoado. Porque a Bíblia diz assim que quando Jó orava pelos amigos dele, Deus mudou o cativeiro dele. Diga glória a Deus. Aprenda, irmão. Aprenda a orar pelas pessoas. Sabe por que pastores é uma bênção e Deus cuida? Sabe por quê? Eles oram por muita gente. E quanto mais você dá, mais você recebe. Irmão, não fica, não fica me de engano. Ah, não fica assim. Ah, toma uma benção. Não, toma uma bênção. Sabe por quê? A bênção não é sua. A bênção é de Deus. Então nós temos que abençoar as pessoas. E Deus falou assim, viu? Elias, sai daí agora. Vai até Sarepta. Oh, mas o que eu vou fazer lá, senhor? Vai lá. Sabe por quê? Tem alguém que vai morrer lá. E eu estou enviando você lá. Para que essa pessoa não morra. Vai no hospital, meu irmão. Dá uma passadinha no hospital. Põe a mão na cabeça de alguém lá no hospital. Porque a morte vai sair. E a vida vai vir sobre aquela pessoa. Talvez o seu vizinho está morrendo. Talvez alguém até da sua família. E às vezes nós não temos coragem de ir lá e profetizar a bênção. E aí, o Elias foi. E quando ele chega assim, uma viúva, Deus falou, é essa aí. Ela vai sustentar você. E ele chegou para ela e falou assim, viu? Tudo bem, tudo bem. E o senhor não traz um pouco de água para mim? Ela falou assim, levo. Água eu tenho. Aí, quando ela ia indo, ela falou assim, viu? Faz o seguinte. Um pedaço de pão também para mim. Ela falou assim, olha, eu já não posso. Por quê? Por que não? Eu tenho um pouquinho de farinha. E eu vou fazer um bolo. Infelizmente, é o único alimento que eu tenho. Eu vou comer, meu filho vai comer, depois nós vamos morrer. Olha, irmão. A mensagem é, a unção quebra o julgo. Havia um julgo sobre aquela mulher. A morte estava rondando aquela casa. Mas Deus mandou um profeta lá. Aleluia, o cordeiro. Aleluia. Deus mandou um profeta lá para suprir necessidade daquela mulher. E quando ela vai, penso eu, irmão. Penso eu que quando ela falou isso para o Elias, o Elias falou assim, eu acho que eu errei de endereço. Eu acho que Deus não mandou eu aqui. Porque eu acho que eu errei de endereço. Porque ele falou que a mulher ia cuidar de mim e agora ela não tem nada. Mas eu tenho certeza que quando eu acho que ele pensou assim, ele falou assim, não. Eu não errei de endereço, não. O meu Deus é poderoso. O meu Deus é poderoso e eu vou. Eu sou abençoado e vou abençoar essa mulher e o filho dela. E eles vão comer e não vão morrer. Aleluia, o cordeiro. Aí ele fala para ela assim, viu. Faz primeiro para mim. Até parece uma arrogância. Não, não é não. Sabe o que que é isso? É que Emmanuel para si tinha uma recanturaça. É o que eu e você precisamos. É ousadia. É profetizar. Como ia acontecer, Elias não sabia. Como a bênção vai chegar até você? Eu não sei. Mas eu sei que ela vai chegar. De uma maneira ou de outra ela vai chegar. E aí, ela falou, e ela obedeceu. Que legal, irmão. Como é bom quando a gente profeta, profetiza aqui e a gente obedece. Ela obedeceu, foi lá. Fez. Trouxe para ele. Ele comeu. Aí depois, os dois comeram. Sabe o que aconteceu? Ela foi abençoada. Só que depois que ela foi abençoada, ela passou a ser o quê? Abençoadora. Por que que você fala? Por que que você fala que ela passou a ser abençoadora? Sabe por quê? Porque depois ela falou assim, Elias, vai embora não. Arrumou um quartinho para ele. Fica aqui, porque agora eu vou ser abençoadora da sua vida agora. Você vai comer na minha casa agora. Diga glória a Deus. Levante as mãos e diga glória a Deus. Ela passou. Ela foi. Ela não tinha. Ela não tinha. Mas foi abençoada. E depois passou a ser. Está podendo, hein? Acho que o Elias falou. Ela falou para o Elias. Fica aí. Dê um quartinho para ele, né? Vai comer comigo. Não sei por quanto tempo que ela ficou com o Elias. Ficou com ela. Mas comeram os três. Os três ficaram comendo. Era três anos e seis meses. Quem sabe lá. Uns dois anos, vai. Era sustentando o Elias. E Deus sustentando os três. Você ora. E Deus abençoa você. Deus vai sustentar você. E vai sustentar as pessoas que você vai orar por elas. Por isso que nós estamos na igreja. Por isso que nós estamos assim. O pastor Ciro já nos ensinou. O pastor Ciro nos ensinou. Célula. Grupo familiar. Ontem eu vi a foto. Eu fui fazer um programa e eu vi a foto do pastor. E eu chorei muito. Mas o que o pastor Ciro nos ensinou? Nós viemos aqui. Fomos abençoados. Depois ele falou para nós. Vai. Vai abençoar as pessoas. E o Elias. Ela foi abençoadora de Elias. E olha irmãos. Olha como é importante ser abençoadora. E olha. Outra coisa. Sabe por que ali? É você fazer com que a bênção de Deus se instale na tua casa. Não adianta só você. Eu sou abençoado. Não. Eu sou abençoado. E a bênção de Deus está instalada dentro da minha casa. Toda hora que eu precisar eu tenho a bênção de Deus na minha casa. Fala. Levante a mão. Fala. Eu sou o endereço da bênção de Deus. Aí. Ela fez lá. Ela pôs o Elias lá. Falou assim. Aqui ó. Deixa esse homem aqui. Porque ele é o canal de bênção. Deixa ele. Fica aqui canal de bênção. Instalou ele na casa. Sabe por que? Você precisa de bênção hoje. Mas você precisa de bênção amanhã também. Não é só hoje não. E aí o que aconteceu? Elias ficou ali. Não ficou? Dali passou um tempo. O menino morreu. O menino morreu. E se ela não tivesse sido abençoadora? Se ela não tivesse colocado o Elias ali? E o Elias tivesse ido embora. E o filho morreu. Mas aí. Ela instalou a bênção dentro de casa. E foi abençoadora. Sabe o que aconteceu? O filho morreu. Ela falou. Não tem problema. A bênção de Deus está na minha casa. Diga glória a Deus. A bênção de Deus está na tua casa, meu irmão. Não importa o que aconteça na sua vida. Não importa. Não importa. Não importa. A bênção de Deus está na sua casa. Está na sua vida. E ela chamou Elias. E o Elias orou. E o neném foi. Restaurado. Tem algo para ser restaurado na tua casa? A unção está aqui, meu querido. E a palavra de Deus não volta vazia. Então Deus está abençoando. Cuidando de você. Ser abençoador, meu irmão. O Eliseu. 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 Também é abençoador. Porque nós temos a unção de Deus, meu irmão. Nós temos bênção para dar. Só não tem para vender. Porque você não pode vender bênção. Mas você tem bênção para dar. E o Eliseu. Estava lá. O Namã leproso. Né? Namã leproso. O rei lá da Síria manda o Namã. Manda o Namã lá para Israel. Só que mandou no endereço errado, irmão. Mandou no endereço errado. Mandou para o rei de Israel. E o rei de Israel falou assim. Está querendo. Como que eu vou. Irmão. Como é difícil a pessoa que não conhece Deus, né? O rei de Israel não conhecia Deus. Irmão. Você conhece Deus. Quem conhece Deus? O poder e a graça de Deus. E ele falou assim. O que eu vou fazer com isso? O Eliseu ficou sabendo. O Eliseu ficou sabendo. Falou assim. Mandou um mensageiro para o rei. Ei. Mandaram o Namã no endereço errado. Manda o Namã aqui na minha casa. Porque o endereço da bênção é aqui na minha casa. Eu conheço Deus Todo-Poderoso. Manda ele para cá. Sabe o que aconteceu? Eliseu é abençoador. Tem a bênção e é abençoador. Irmão. Se alguém contar alguma derrota para você. Põe a mão na cabeça dela. E fala assim. Eu sou abençoador. E eu profetizo bênção na sua vida. Diga a glória a Deus. Diga um aleluia. Vou terminar agora. Entrar aqui no Pedro. Jesus na casa de Pedro. Estava lá. Na casa do Pedro. Fazendo uma... Um grupo familiar, né irmão? Pregando. Jesus fazia muito isso, né? É. Jesus fazia. E aí, está lá. Conversando, orando. E o Pedro todo contente lá, né? Mas daqui a pouco, chega um oficial lá. Cobrador de imposto. Chega assim e fala assim. Quem é o dono aí? Da residência. Pedro falou. Sou eu? Por favor, menino. E foi. Eu vim cobrar o imposto. E outro. Seu mestre não paga imposto também não? E aí, o Pedro não tinha dinheiro. É um jugo. Às vezes o inimigo quer colocar jugo. Derrota. Desespero. Quer humilhar. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Que a humilhação caia por terra. E o Pedro, quando o Pedro conversou com o homem, ele voltou. Quando ele voltou. Jesus olhou no semblante dele. Porque Jesus conhece, né irmão? A Bíblia fala assim que Jesus conhece o nosso coração. Acho que Pedro voltou meio triste assim, né? E olha que não foi Pedro que falou nada pra Jesus. Mas Jesus, irmão, Jesus conhece você. Jesus sabe o que você precisa. Fica tranquilo. E quando ele chega assim. Jesus falou assim pro Pedro. Olhou no rosto do Pedro e falou assim. Ele viu que o Pedro mudou o semblante. Ficou triste. Meio apavorado. Jesus falou pra ele assim. O que foi Pedro? Ele falou nada não, Senhor. Não, o que foi? O que que foi, meu irmão? O que que tá acontecendo? O rei dos reis está aqui pra abençoar você. E pra alegrar o teu coração. E pra alegrar a tua vida. Ele falou, não, Senhor. É que vieram me cobrar o imposto. E eu não tenho dinheiro pra pagar. Aí Jesus falou pra ele. Vamos fazer o seguinte. Pega a sua varinha de pescar. Ei, irmão. Deus vai abençoar você naquilo que você faz. Que as suas mãos sejam abençoadas. E os empresários sejam abençoados, empresários. Porque vocês, empresários, é abençoado e é abençoador. Aí chegou e Jesus falou pra ele. Pega a varinha. Vai no mar. Joga. E tira um peixinho. Deus tem tudo preparado, né, irmão? Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E ele tirou o peixinho. A hora que ele tirou o peixinho. Jesus falou assim. Ah, quando você tirar o peixinho. Abra a boquinha dele. Tem uma moeda. Sim, Senhor. Pega ela. Aí o Pedro foi. Obedeceu. Tirou o peixinho. Tirou a moeda. Ele falou assim. Nossa. Aí ele chegou pro rapaz lá que queria envergonhar ele. Viu, irmão? Se o diabo tá querendo envergonhar você. Não. Deus vai exaltar você. Deus coloca você por cabeça e não por cauda. Aí tirou assim. E falou assim. Puxa. É bem mais do que eu preciso. Sim. Porque Deus, ele não dá. Ele não dá assim a peça só pra... Não. É uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Então ele pegou. Aí o Pedro foi abençoado, não foi? Aí o que que ele fez? Foi abençoador. Por quê? Ele pegou. Chegou pro rapaz e falou assim. Ó, faz o seguinte. Cobra o meu. Cobra o do mestre também. Você viu? Como passou. Não tinha nada. Foi abençoado. E foi abençoador. O cara... Eu acho que o rapaz olhou pra ele e falou assim. É. Ele não tinha nada até agora. É, irmãos. Pode, você não pode não ter nada até agora. Pode, você pode não ter uma resposta até agora. Mas pode ficar tranquilo. O choro dura uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Cobra o meu e do mestre também. E eu tenho... Irmãos, eu não... Um dia que nós chegarmos no céu, a gente pergunta pro Pedro. Mas eu creio que ele pagou dele, pagou do mestre. Eu acho que ele ainda chegou assim. Sobrou um pouquinho. Sobrou um pouquinho. Ele falou pra esposa assim. Ô, bem. Oi. Ó. Paguei o imposto meu. Do mestre. Sobrou. Vai fazer uma comprinha lá pra nós. Aleluia, o cordeiro. Levante suas mãos no céu. Você está sendo abençoado. E vai ser abençoador. Abraça a sua família de novo, meu irmão. Desculpa aí. Abraça a sua família de novo. Porque você é o centro. Você é o centro da bênção de Deus. Nós somos o endereço da bênção de Deus. Aleluia, o cordeiro. Aleluia. E agora os anjos de Deus vai começar a entrar aí. Os anjos do Senhor vai passar aí perto de você. E o anjo do Senhor vai abençoar você e a sua vida. Aleluia. O cordeiro. Quem está doente começa a receber a cura de vida agora. Aleluia. Deus vai suprindo as necessidades da tua igreja. Supra as necessidades do teu povo. Cuida do teu povo. Cuida dos casais, pai. Cuida do casamento de cada um. Os filhos, meu pai. Os filhos que tem que estudar. Fazer faculdade. Abra as portas. O Senhor é poderoso. E eu, pai. Como abençoado. E abençoador. Eu abençoo a tua igreja nesta hora. Eu abençoo a tua igreja nesta hora. Toda enfermidade vai embora. Toda tristeza vai embora. Toda depressão vai embora. Caia por terra pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Irmão. Nós somos abençoados. E abençoadores. Chão. Viva, irmão. Ó, meus queridos irmãos. Os obreiros. As esposas. Se coloca de pé. Eu vou pedir a vocês. Que você possa sair abençoando a igreja agora. Olha para a igreja. Vocês. Vocês da igreja. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. E esses anjos de Deus agora. Vai estar aí. Irmão. Sai um pouquinho. Vai orar por eles. Em quem você puder colocar as mãos. Se não conseguir. Não tem problema. Mas sai orando um pouquinho agora. Oh, aleluia. O cordeiro. Vai rapidinho, irmão. É rápido. É rápido. Põe a mão assim. Põe a mão. Se não é orar rápido. Abençoa. Abençoa. Oh, aleluia. O cordeiro. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isso. Vai bem rápido, irmão. Vai pôr na mão assim. Vai orando. Vai sendo abençoada. Em nome do Senhor Jesus, igreja. Vai sendo abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória. Eu te dou. Jesus. 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 Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória. Eu te dou. Jesus. Jesus. Então me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua paz. Jesus. Jesus. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua paz. Ele é uma. A sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua paz. Glória a Deus. Aleluia. Você pode abraçar a pessoa. Homem com homem. Mulher com mulher. Não abraça. Eu te abençoo em nome de Jesus. A não ser que é da sua família. Você é da sua família. Você abraça. Glória a Jesus. Querido. Eu te abençoo em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Cadê o outro? Glória a Deus. O Senhor é conosco. Não te espanta. Nem fique triste. Coloca tudo nas mãos de Deus. E Ele vai controlar a sua vida. Irmãos, eu vim de chinelo, um pé de chinelo e um pé com sapato. Porque esses dias eu tropecei não sei em que. E quebrou o dedinho. Foi muita dor. O Ciro, quando era vivo, um dia eu fui no dentista. O dentista tirou todos os meus dentes. E o Ciro disse, você não vai na igreja assim. E ele saiu. Quando ele saiu, eu peguei a minha bolsa e um lenço. E fui na igreja na Catedral da Graça e Deus deu um culto maravilhoso. Agora eu estou com este pé. Até a minha netinha disse, vovó, a senhora veio. Na igreja não se vende chinelo. Mas precisou, né? Tenho um lembrete da Sidona. Estamos na mesa dos fundos. Não é dos fundos, irmãos. Tira esse costume. Porque temos um salão social maravilhoso. Não fala mais em fundo. Que ninguém vai saber o que que é isso. Estão fazendo a inscrição para o congresso de mulheres. Quando vai ser? Agora, sábado. Não quero que ninguém fique em casa. Vem gente de todo lado. E também temos o vale para a feijoada. É 20 mil cada pessoa. Os casais aí ficam em 40 mil. Dia 29, 30, 1 e 2. Campanha com o pastor Landi. E equipe. Quem é esse pastor? Campanha com o pastor Landi. O pastor Ciro não me falou nada disso. começa começa dia 29, dia 24, nós vamos ter o congresso aqui. Que é sábado. E dia 29, 30, 1 e 2. Campanha com o pastor Landi. Quem conhece? Quem chamou esse pastor? Quinta. Quinta. Tá bom. Então, vamos terminar. Ai, meu Deus. Ficamos de pé. Irmãos, o falecimento do meu amor mexeu muito comigo, então não estou mais como eu era. mas Deus vai me dar graça e vai dar graça ao pastor Ciro filho para que ele se anime. Glória a Jesus. Levantemos nossas mãos. que a graça de nosso Senhor Jesus o amor de Deus Pai a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. vão enriquecidos por Deus vão para suas casas abençoados. abençoadas. Então, abençoados. abençoados. Obrigado.